Música Só fui abrir minha paçoca, ele saiu de trás do poste Nem finaguela, você é meu parceiro forte Sabe o que eu vou dar pra tu, é somente o pacote Você é muito casquinha, já você é um serrode Só queria uma mordidinha, achei que cê era meu brode Sai da minha porta, sua purga prenha Só fica me pedindo, chega dá uma pena Você quer um hamburgão, ou quer uma coxinha Eu tô tirando onda, é tudo mentirinha Tô na esperança, quero encher a pança Você tem uma bala pra livrar minha cara Olha esse bolo, vou comer ele todo Deve tá tão gostoso, deve tá tão gostoso Eita que desgrama, come feito a onça Tapeando os outros pra comer na casa E sem fritar um ovo, eu como de novo Como, como gostoso, como, como gostoso Sai daqui e diz grama, 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 grama Sai da minha casa, 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 casa Só quer serrar os outros, só quer comer meu bolo Serra até o meu ovo, serra até o meu ovo Essa é mais uma paródia do Oxi Que viaje, e se você tem um amigo serrão Já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag amigo serrão Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri